E aí pessoal, eu sou o Steffi Royo e hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo aqui no canal de Dragon Age, como vocês viram, a continuação e o que a nossa maga com a cabeça premium vai fazer. Então, vai ficar muito ruim se eu ligar o ventilador. Melhor não, não tá bom. Vamos lá, salva dados automaticamente enquanto este ícone estiver sendo exibido na fecha do jogo. Isso aí. Clique para continuar conectando seus servidores. Depois não sabe por que que eu reclamo. Continuar, nossa maga. E o que será que a nossa maga irá fazer agora? No caso que eu irei fazer com ela, né? Eu sou eu que mando nela meio assim. Câmera tática permite que você coordene as habilidades e posicionamento do grupo todo. Informações de tutorial ficam armazenadas no Códice. Você pode ver todos os planos adquiridos no inventário. Mas é de fabricação, transformar os planos em armas e componentes. Dê armadura para seu grupo. Eu quero mais é que o Verrick vá pra esse lugar mesmo que você completou na sua mente. Eu não vou falar aqui. Mas vocês sabem qual é o lugar. Cara babaca, idiota, escroto. Não sei por que que tem que levar ele junto. Pra mim eu já tinha matado ele. Se bem que eu tô com a cabeça pré-me e não posso matar ninguém. É, tem isso aí. Tem que esperar. Só tem essas três informações não. É isso aí. Uh, vambora. Vamos ver se esse tecladinho de merda nos ajuda em alguma coisa. Provavelmente vocês vão ver essa gameplay no meio de dezembro. Melhor, vocês estão vendo essa gameplay no meio de dezembro. E assim, meio de dezembro eu vou tá meio viajando. Não vou poder gravar. Eu perco desculpa assim de tá com roupa repetida em vários vídeos. É que eu tô gravando tudo um seguido do outro, sabe? E eu fiz isso só pra... Não ficar o barulho de vento no meu ouvido. Se bem que eu adoraria o barulho desse vento no meu ouvido. Mas se o ventilador faz um barulho do cão. Vamos continuar. Uh, subir. Ah, ela sobe sozinha. Sem as mãos. Sem as mãos! Ai! Porra, tem a mão ainda. Vai! Logo ali! Logo ali é onde? Em cima de todas essas escadas. Ah, o que que tem lá na frente? Mais escada. Ah, o que que tem que ser o primeiro atrás de mim? O que que pode ser? Sei lá, quem quer me matar? O que que tem que ser? O que é isso? O que é isso? Alcança o templo pelo caminho da montanha. Beleza, mas não tem por onde eu ir. O que é isso? O que é isso? Não. Ah, eu era aqui no cantinho. Um montinho de ouro aqui, eu vou lá e pego. É isso aí, vamos embora. Só porque a gente passou por aqui. O que é isso? Tem quatro inimigos à frente. Tem quatro inimigos. Ai meu filho. Tem quatro inimigos. Tem quatro inimigos. O que é isso? A vida tá boa. Tem quatro inimigos. Tem quatro inimigos. Tem quatro inimigos. Então, os outros podem ser levados em frente. A nossa prioridade tem que ser a brecha. A melhoria... A melhoria... A melhoria... A gente tá no caminho certo, né? No caminho da morte. Esse é o caminho certo. Esse é o caminho certo que a gente tá fazendo. A melhoria... Lieutenant! You're alive! Don't panic! Rompe essa pistola E foi E morreu? Não Tá viva ainda Virando especialista Sei Nossa, já tá cheio de sangue em tudo quanto é lugar Como assim? Ninguém fica perto da gente Que isso? Deixa eu ver no mapa O céu daqui Ó A gente mudou essa volta Vamos lá, né? Entre no templo Desce, desce, desce Desce, desce, desce com o outro anjo Desce, desce, desce com os pés Desce, desce, desce com a cabeça Ah Você quer que eu acredite? Tem uma rampa aqui pra você É, tá Eu não consegui jogar ainda com Teclado e mouse Desce Mas há mais Desce 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 Devemos Desce Eles dizem que uma mulher estava no rift atrás de você. Ninguém sabe quem ela era. Esse jogo é muito bom, de onde será que ele é? Vocês estão vendo ai de quando foi o lançamento dele? O que é que você fez? Você está pronto? Você está pronto? É uma chance de acabar com isso. Eu acho que você tem um plano de me chegar lá? Não. Esse rift foi o primeiro e é a clave. Seja, e talvez vamos ver a briga. Então vamos encontrar uma maneira. E se cuidar. E tenha cuidado. É. Basicamente. Se vira ai. Agora é a hora da nossa vitória. Traga a volta do sacrifício. O que estamos ouvindo? Eu acho que a pessoa que criou a briga. É. 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 Itadio. Será que quem consegue? É. Sama! Help me! O que está acontecendo aqui? Você vai quando você consegue! Molde eles! Nós temos um intruder. Kill ela, agora! Você estava lá! Quem atacou? E a divina? Foi essa visão verdade? O que estamos vendo? Eu não me lembro Alguma coisa útil Pelo menos agora temos um povo para ajudar a gente E aí Ah, por que um pequenininho não podia ser suficiente não, né? Ah, por que um pequenininho? Disrupt the rift Quickly, disrupt the rift The demon is vulnerable Now More coming through the rift Make and take you Good fall Good fall Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Desculpa, ficou sem a perna. E aí, será que a gente consegue? Acho que eu consegui ela, hein? Tchau. Tchau. Desculpa. Desculpa. Tchau. 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 Tchau.